Olá amigos, aqui é aquele cara trazendo pra vocês mais um videozinho aí de pitaco pra começar bem a sua semana, agitar a sua segunda-feira que, não sei, talvez quando você estiver vendo esse vídeo aí, de repente o ex, o ex-twitter aí, a rede social que eu costumo chamar mais de hospício, talvez já esteja fora do ar, talvez não, talvez não dê em nada, é difícil saber. Porque, fato é, e aqui eu não vou entrar tanto no lado da politicagem, da coisa toda, porque eu tenho minhas ressalvas com o Alexandre de Moraes, eu tenho minhas ressalvas com o Elon Musk, e imagino que você tenha aí sua opinião também, isso aqui é o de menos, o fato é que teve aí agora nesse finzinho de sábado, começo de domingo, tava tendo altas acusações aí sendo feitas pelo Musk pra cima do Alexandre de Moraes, Mas, historicamente, isso costuma não terminar muito bem, pra quem tá questionando, então, imagino que as chances do ex estar aí nas últimas, pelo menos por um tempo, talvez, não sei, normalmente quando você pega o Telegram ele vai, volta, tem muitos interesses por trás, mas eu estou aqui porque, por mais que, independente do lado que você tome nisso aí, eu respeito a sua opinião, Então, aqui é um espaço civilizado, de debate diferente dessa rede social, né, que é justamente pelo motivo pelo qual eu tenho tanta ressalva com ela lá, todo mundo se dando voadora, todo mundo se atacando, Eu não tenho simpatia alguma pelo ex, mas, muito mais do que minha simpatia ou antipatia por essa rede, eu quero aqui aproveitar pra gente fazer um apanhadão dos grandes debates que permearam por anos e anos, essa rede, os últimos 6, 7 anos, foram tomados aí por grandes questões dos videogames, Como, por exemplo, a obrigatoriedade de jogos terem ou não Easy Mode, tem muitos outros tópicos, eu quero ver se a gente consegue fazer uma speedrun aqui em 10 minutos, porque, como esse quadro é novo, e as polêmicas nas redes sociais são antigas, acho que a gente consegue até, preparei um tweetzinho, talvez de despedida, tava falando aqui no arroba, aquele cara, YT, ó, Se o ex cair mesmo, onde a sociedade debaterá e problematizará temas de vital importância, como a presença de tinta amarela, indicando o caminho dos jogos, 30 FPS, necessidade de Easy Mode, personagens bonitas contra personagens feias, e os boicotes, né, que sempre são tão efetivos, você vê Pokémon, todo ano a galera vai boicotar Pokémon, e todo ano o Pokémon vai lá e vende dezenas de milhões de unidades, fizeram lá o boicote do Hogwarts Legacy pra ser o jogo mais vendido de 2023, Então, o Twitter, o X, é sempre essa grande eficácia, essa grande utilidade pra humanidade, levanta as pautas, vê que dá resultado, né, pra não dizer o contrário, então vamos discutir esses temas aí, começando até, tava falando do tinta amarela, então, foi o primeiro aí que eu citei, nossa, tinta amarela, você vê que coisa, porque é engraçado, a galera começou a reclamar, a meu ver, até em vão no começo, porque você tinha lá, jogando, por exemplo, acho que o Resident Evil 4 foi um dos primeiros jogos a estourar de vez, porque tinha os barris marcados com tinta amarela, a escada pintada de amarela pra você saber onde subir, e era um pouco de exagero, porque, tipo, tá, não faz sentido nenhum que as coisas estejam pintadas de amarela, mas é um indicador visual que meio que te ajuda a saber o que fazer, onde interagir as coisas, né, então, tava lá, mas aí começou a ter mais e mais jogo, eu não sei se todo mundo começou a reparar, ou se começaram a usar mais, a meu ver, eu acho que começaram a usar mais mesmo, se tá lá jogando Final Fantasy VII Rebirth, tá lá a montanha pintada com coisa amarela, mas sabe uma pegadinha, uma coisa doida, até quem tá acompanhando a série aqui no canal, pode ter notado, quando não teve a tinta amarela, eu fiquei meio sem saber o que fazer, então, tipo, talvez a tinta amarela tenha lá seu valor, mas acho que podia ter soluções mais criativas, pra não ficar só sempre pintando de amarelo, pinta de verde, de azul, olha o mar de possibilidades que se abrem aqui, tá, tá só esperando um designer inovador aí bolar outras cores, que eu acho que esse problema acaba. Outra aqui, então, a necessidade do Easy Mode, isso aí pra mim, a minha postura é a seguinte, se você considerar, e eu tô aqui com meus cabelos brancos, que não deixam mentir, pra mim, é claro e cristalino que videogame era muito, muito, muito explosivamente mais difícil, antigamente, você pensa aí, gerações 8, 16, 32 bits, era um dificílimo dos jogos, hoje é, cara, a maioria dos jogos, você aperta pra frente, X, vai vendo a história, você zera, então, tipo, ao invés de debater a necessidade de Easy Mode, eu acredito que a gente deveria lutar, ter lutado, né, enquanto ainda existia o X, ter lutado por mais Hard Mode, a gente deveria pegar todos os jogos que tem e pedir que eles fossem mais difíceis, exigissem mais tempo de jogo, mais repetição, mais tentativa e erro, eu, particularmente, ficaria satisfeito com isso. As personagens bonitas, as personagens feias, a gente acabou de ter um vídeo aqui do Stellar Blade, eu não vou me repetir demais, mas vou deixar linkado aqui pra quem quiser assistir, que lá são 10 minutos só falando disso aí, embora eu repita a moral que pessoas feias a gente vê na rua todo dia de graça, então, acho que na ficção tem espaço pra tudo, mas pessoas bonitas são boas de olhar, sem surpresa alguma, né? Os boicotes, tem aquele negócio que chamam de efeito strisome, né, que é a ideia de que quanto mais você fala de uma coisa, mais você traz publicidade pra ela, mais ela vende, mais retorno ela dá, e pra mim é muito real isso, pra mim, se você não gosta de alguma coisa, a sua ferramenta mais efetiva, que não deve ser subestimada de modo algum, é você usar sua carteira, você não usar a sua carteira, pra começar, então você não dá dinheiro, você não financia, você não compra o tal produto e de fato age com isso, mas especialmente não usa nem o seu tempo, não usa nem a sua voz, deixa pra lá, não fica dando plataforma pra coisas que você é contra, porque não existe publicidade ruim, sei lá, deixa eu pensar em alguma coisa que eu sou contra aqui e polêmica ou não, tanto faz, sei lá, televisão aberta, velho, pode botar Globo, Record, Band, SBT, RedeTV, canal que você quiser aí, eu não assisto TV aberta e eu não, particularmente não falo muito sobre, então pra mim é um nada, eu falei agora, caçando um exemplo, mas eu não tô lá no meu dia a dia, tipo, citando aí, o trabalho desses canais, não, tanto faz, deixa o pessoal lá, é um nada na minha vida. Outro tema que sempre volta aqui, inclusive dou crédito pro arroba enzxbertx, o Enzo, que lembrou aqui, por exemplo, o GOT 2018 foi roubado, essa é outra que sempre volta, né, o GOT entre o Red Dead Redemption 2 e o God of War, o reboot, e a resposta curta e simples, roubado não foi porque as pessoas só votam pessimamente mesmo, eu não acho que o Geoff Keighley vai lá e manipula as urnas e em 72 horas a gente vai conhecer o verdadeiro vencedor do GOT, eu não acho que chegue a isso, eu acho que só, cara, as pessoas que votam, historicamente votam muito mal e quem me dera essa fosse a maior atrocidade da história do Game of Wars, porque se eu voltar pra maior atrocidade do Game of Wars, mas acredito que seria, pô, pra mim, pelo menos, Channel Blade Chronicles 3 não ter ganho melhor trilha sonora no ano dele, é uma coisa que foi bastante, bastante absurda, a indicação de Sifu pra jogo de luta, tipo, o que? Isso tem tanto, você tem, por exemplo, o negócio do David the Diver, que o próprio estúdio fala que não é um jogo indie, concorre a jogo indie, o cara que não era treinador de esporte falando que não trabalhou como treinador e tá lá concorrendo a melhor treinador, então o TGA é um mar de atrocidade, se você se focar no GOT 2018, 2016, ou o que você quiser escolher, é tipo, você tá lidando com um sintoma e não com a doença em si, então isso é o de menos. Outro bom, que ele também relembrou, notas importam, legal que todos esses poderiam ser vídeos à parte, até por isso que a galera fomenta tanta polêmica, porque tudo dá pano pra manga, notas, pra mim, a resposta é até fácil também. Cara, se você quiser que importe, vai importar, é basicamente isso, mas eu, particularmente, recomendaria que muito mais do que a nota, você preste atenção no nome das pessoas, preste atenção no canal onde você tá, no veículo que você tá, e procure pessoas e opiniões que agregam coisas pra você. Então, eu espero, por exemplo, você tá vendo aqui o vídeo daquele cara, se você não tiver dado dislike, se você não tiver com raiva das coisas que eu falei, se você estiver se divertindo, inclusive, se você gostar dos vídeos que entra aqui todo dia, eu fico feliz, espero que você continue por aqui, tento agregar e trazer coisas pra você pra tentar honrar essa confiança e tentar trazer conteúdo pra galera que tá aqui engajando e que assiste e que se importa, então, imagino que quem tá aqui tem pelo menos algum nível de interesse em mim e continua aqui vendo, e é legal. E da mesma forma que eu vejo, por exemplo, eu vejo o James Rolfe, um cara que eu gosto pra caramba, o Beran pra videogame também, então, tipo, você acha aí o Dali Nogari no canal de cinema dele, então, cada área, você vai achar gente com opiniões diferentes, então, você vai e encontra alguém aí que tem opiniões que você acha que são úteis, você concordando ou discordando dela, coisa que você assiste e te traz coisas positivas, e vai vendo essas pessoas, você vai ver que importa muito mais a companhia, a provocação e a instigar pensamentos legais e que te agregam alguma coisa, do que a nota em si. E com isso, acho que a gente fez aí um speedrun das principais polêmicas desses anos e anos de X, eu não vou sentir falta alguma, eu espero acordar na segunda-feira sem existir X, mas se tiver existindo, a gente segue aqui mergulhando nessa bobajada também, porque as engrenagens aí do capitalismo, da produção de conteúdo, estão aí girando, a gente vai, é um loop infinito, o algoritmo pressionando e tal, os assuntos vão continuar, talvez até sem o X migrem pra outro lugar, mas aqui, como piadinha, falamos aí, passando por todos os tópicos, compartilha aí o que você achou de cada um desses temas, ou se você vai sentir saudade do X ou não, se você acha que é uma grande violação aí da liberdade de expressão, ou se tem mais aqui, banir quem não compra a lei brasileira, ou, sei lá, não debate tudo ou debate nada, porque tal qual o X, vale tudo aí, nada importa, você sai no ônibus pra trabalhar, ninguém tá falando de nada disso, problemas que só existem na internet, não é mesmo? Então, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário, e a gente se vê na segunda que vem com mais um pitaco tão ou mais ou menos produtivo do que esse aqui, beleza? Valeu, pessoal, aquele abraço, e até a próxima!